Mudando de assunto, a nossa equipe de reportagem foi até a UPA 24 horas, que está em funcionamento um pouco mais de 15 dias. Vários atendimentos de saúde estão sendo feitos, entre eles urgência e emergência. Veja só. Há menos de um mês de funcionamento, a unidade de pronto atendimento 24 horas aqui de Cametá já atendeu centenas de pessoas. E a nossa equipe de reportagem vem aqui para falar das classificações de riscos e também dessa parte técnica, em que muitas pessoas estão vindo aqui buscar seu tratamento de saúde. Dentro do prédio, a equipe técnica levou nossa equipe de reportagem para conhecer a estrutura das salas de atendimentos. Conversamos com a diretora de junta e técnica, Liliane Figueiredo, que explicou sobre a classificação de risco. O paciente chega, ele vai ser acolhido na recepção da UPA, onde o administrativo da UPA encaminha para a classificação de risco, onde ele é avaliado pelo enfermeiro que vai ser acolhido, o paciente, e de lá tem uma recepcionista, onde ela vai encaminhar para o consultório. A classificação de risco é baseada por esta tabela. Vermelho, emergência com atendimento imediato. Amarelo, urgente com atendimento e consulta médica em até 20 minutos. Verde, atendimentos pouco urgente. E azul, para atendimentos básicos ou encaminhamentos para outra unidade de saúde. Depois que o paciente, ele é classificado lá na sala do médico, tem a sua medicação toda prescrita, ele vai para os devidos setores. Temos a sala vermelha, que são a sala dos pacientes críticos, que tem risco iminente de morte, receber melhor estabilização para monitorar esse paciente. Temos a sala amarela, onde o paciente fica por observação no período de 24 horas. Temos a observação pediátrica, onde toda criança vai ser atendida lá. Temos os best-ups, onde elas vão ser acolhidas e recebidas. E tem uma equipe técnica de enfermagem e técnicos de enfermagem para dar assistência. Temos a sala de medicação, onde é feito todo tipo de medicação injetável, via oral. Temos a sala de procedimentos, que são a sala do gesso, sala de curativo e sutura, sala do eletro, sala do raio-x e a sala de inalação. Seu Benedito Américo foi atendido e saiu com receita médica. Eu estava sentindo mais dor no braço, o negócio de uma nascida. E eu vim aqui fazer os procedimentos, já falei com a menina, já foi encaminhado o doutor, já me passou a receita. Eu tenho aqui a receita já, vários remédios e vitamina para me tomar. E eu gostei, né? Porque já foi atendido, já estou indo embora. O atendimento foi bom. Foi bom, o atendimento foi bom e... Foi rápido. Graças a Deus, nós temos uma UFA agora que a gente pode chegar e ser atendido, né? Para o diretor técnico, os procedimentos de atendimento nos pacientes são feitos através de protocolos, seguindo todas as normas e regras da Secretaria de Saúde. O público que pode procurar a UFA é todo paciente que estiver com as mais diversas patologias, como traumas, febre, infecções, AVCs, suspeita de infarto, mal súbito, problemas cardíacos, marritmias graves, tudo em caráter de urgência. Então, a UFA está aberta a todo tipo de situação, desidratações, diarreias, infecções respiratórias. Esse é o público que nós atendemos aqui na UFA. O prédio também conta com sala de pediatria, ambulâncias e atendimentos da equipe técnica, que estão de plantão 24 horas na unidade de pronto atendimento. O Cametão, acho que está de parabéns, toda a população cametãense. O nosso quadro, o quadro da UFA, é de excelentes profissionais, todos os profissionais qualificados, prontos para poder atender a nossa população. Gente, a equipe técnica da administrativa lá da UFA informa que, em caso de atendimento em saúde, que não seja de gravidade, procure uma unidade básica mais próxima da sua casa. Isso mesmo, caso seja necessário, o paciente vai ser encaminhado até a UFA. Então, tem muitos bairros aqui no nosso município que já tem um posto médico, tem um posto de saúde. Às vezes as pessoas deixam de ir lá e já vão na UFA, já vão no hospital. Então, procure um posto de saúde que seja mais próximo de sua casa. Se lá não tiver o atendimento que você precisa, aí sim você vai ser encaminhado diretamente para a UFA ou para os hospitais do nosso município.